É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pôcando e o roto eu vou passar E não tente se esconder porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebida no exal eu vou piscar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pôcando e o roto eu vou passar E não tente se esconder porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebida no exal eu vou piscar Que eu vou querer, querer, que eu vou querer Que eu vou querer, querer, que eu vou querer catucar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pôcando e o roto eu vou passar E não tente se esconder, o que eu vou te achar? Não mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver desconcebida no ozol eu vou fisgar Não mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar